Oi, oi, olá! Bem, essa é a última parte do Iceberg do My Chemical Romance, finalmente! Eu queria deixar algumas coisas avisadas, sabe? Esse Iceberg provavelmente vai ser menor que os outros, pois afinal tem pouquíssimos assuntos que sobraram. Até tentei adicionar alguns assuntos interessantes, mas eu achei pouquíssimas coisas. Depois que eu postei esse último vídeo, eu vou juntar as três partes e lançar nesse canal e no canal em que eu traduzo músicas. Caso você não conheça, tá na descrição. E bem, acho que era só isso que eu tinha pra avisar. Fica com o vídeo aí e até daqui a pouco. Na cópia física do álbum Revend, é uma parte de um livreto com uma sessão de memorial para pessoas que já morreram. E nesse livreto continha apenas dois nomes, Helena Lee Rush, que é mais conhecida por ser a avó de Jared e Mike, e que também foi uma inspiração para a música Helena. E no segundo nome que é de Maria José Santos, parece até o nome de uma brasileira, mas não é. E bem, quem é essa pessoa, vocês me perguntam. Ninguém sabe. Ninguém sabe até hoje quem é essa pessoa, porém possui algumas especulações. Dizem que é a amiga de Jared que acabou se suicidando, e dizem que o Cemetery Drive foi escrito para ela. Outros já dizem que é a avó de Ray Toro, mas ninguém realmente sabe quem é ela. Quando o My Chemical Romance ainda estava na cena underground de Nova Jersey, eles tiraram o Drone Learning Lessons das listas de músicas, pois ela foi considerada amaldiçoada pelos membros, e é que toda vez que eles tocavam em palcos ao vivo, coisas ruins aconteciam. Desde a música começar em momentos diferentes, pessoas se machucarem e até amplificadores e baterias quebrando. Por isso que quando o Drone Learning Lessons era tocado ao vivo, era considerado um evento muito raro. E vídeos disso eram mais raros ainda, já que a banda tirou ela dos setlistes, devido a acreditarem que a música era amaldiçoada. No entanto, Jared costumava ficar bêbado em shows durante a era Bullets e Revenge. Portanto, é possível que eles possam ter sido causados por acidentes com pessoas bêbadas. Durante os estágios iniciais de pré-produção e gravações demos do álbum Revenge, havia um enredo linear que o álbum seguiria ao longo das suas músicas. Um dos pontos iniciais era que a Norokei seria a música final do álbum, e que iriam incluir um final onde os protagonistas executam um curto manólogo final antes de terminar com suas próprias vidas. Não importa quantas drogas você tomou, seria uma frase que estaria na música, pois a final seria a última música que estaria no álbum. Também haveria outro tipo de diálogo que mencionasse como o personagem comete suicídio, então aparentemente esse álbum seria muito mais sombrio. Durante seus primeiros shows em Nova York e Nova Jersey, a banda distribuía CDs dentro dos locais. Um deles foi o EP de Vampires in Never Heard You. Supostamente, essa demo foi lançada durante os estados finais da produção do álbum de estreia, então eles entregaram por um tempo muito curto. Hoje é um doce, se não o EP mais raro da coleção, e não há nada online sobre ele, mas apenas uma única foto da capa. Nos diz que antecederam seu último show na cidade do México, haviam muitos adolescentes vestidos de pretos nas ruas. O ódio emo naquela época era muito popular. Foi mal, mas ódio emo me quebrou, porra, ódio emo? Bem, o tal ódio emo era bem popular na época entre os adolescentes. E fora serem ridicularizados por serem tristes o tempo todo e quererem se matar, isso em 2008, aparentemente a coisa ficou tão grande que as coisas saíram do controle. E houve vários relatos de violência emo pelas cidades nos dias que o My Chemical Romance esteve no México. Também no ano de 2008, Jared propôs uma minissérie para DC sobre o Batman, na qual se chamaria Batman, o Reino dos Loucos, porém por conta dos shows da banda ele abandonou o projeto. Em 2013, Jared publicou os designs dos personagens da HQ cancelada, incluindo personagens como Pinguim, Charada e Senhor Gelo. Ele comentou sobre o enredo da HQ, que se trataria do jovem Bruce Wayne que enlouqueceu instantaneamente após a morte de seus pais, a ponto de acreditar ser um morcego de verdade e sendo internado no Asilo Arkham. Os desenhos em sua capa seriam um mapa desenhado pelo próprio Bruce, detalhando o mundo de sua própria criação, um reino de sua própria psique insana, ou sua versão do paraíso. A fuga para esse reino, o Reino da Loucura, do próprio título da HQ, poderia ser tanto metaforicamente quanto literal, já que nessa versão ele comeria ratos e alegaria ter poderes como percepção extracensorial e clara evidência. A história não deixaria claro o quanto isso seria fruto da sua imaginação. Na história, o Coringa poderia ter sido companheiro de cela do Batman Arkham, e aparentemente se Batman teria maquiagem preta nos olhos, bem antes mesmo do Batman de Matt Reeves. Quem sabe um dia desceram um volta atrás para terminar o projeto de Jared. Bem, e você deve estar se perguntando, ai, mas cadê os desenhos do Batman? Esses são vocês. Eu trouxe dois especialistas em Batman para analisar essas imagens que o Jared fez e para saber se eles concordam, não sei o que eles acham sobre essas imagens. E então, nessa vai ser a parte final do vídeo. Aí, ó, esse aí é o Batman. O que vocês acharam do Batman? Passando fome. Aí, ó, se você for ver aqui, ó, ele teve a pintura no olho bem antes do Batman do Matt Reeves. O Batman sempre teve isso, pô. Não, mas não mostrava de verdade. Não, você quer ver homem maquiado, é isso. Ué, cara, mano, o que você achou do Batman, cara? Daqui a pouco o cara vai querer que o Batman usa a saia, velho. Usar a saia e pintar a unha. Ah, cara, calma aí, pô. Então você odiou o Batman. Eu quero que o Batman... Eu quero que o Batman se foda. Eu quero que o Batman vá tomar no cu. Eu vou querer saber de Batman, cara. Calma aí, calma aí, vai. Eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou pensar em falar alguma coisa. Não, cara, tá muito punk, né, mano? Que isso? É o Batman de latex. Mano, ele tá de pânico, cara. E o Batman é miato? Cara, é porque ele come rato, mano. Ele é doido. Qual a nota vocês dão pra esse Batman aí? Eu acho que é o pior de todos, cara. Cinco e meio. Não tem aquele Draw My Life lá do blusão, velho? Ele pula a parte que ele se vestia de Batman, pô. A mãe dele batia neve porque ele se vestia de Batman, tá ligado? Ele pintando a unha, passou a maquiar, falou, você é viado? Não, mano, eu sou o Batman. Que troço feio. Dá nota pro Batman, cara. Dá nota pro Batman. Vai, fica um, vai, um, três. Isso, deu quanto? Cinco e meio? Eu dou uns oito e meio. Que Batman bom, velho. Ó, esse aqui é o Coringa. O que você achou desse Coringa? Você é um moleque igualzinho esse Coringa. O Coringa tem um gato, velho. Não, ele tem um gatinho, velho. Pode crer. Isso aí eu não tinha visto. Ó, tá prestando atenção. Eu não tinha visto não, hein? Mas e aí, e a história ia ser o quê? A vida dos dois mazillos lá, vivendo feliz. Mano, não tem informação suficiente. Um maquiando ou outro. Mas por sério, eu acho que ele seria o segundo pior Coringa depois do Diário de Luz. Não, mas pode duvider, olha só, velho, como é que o cara é preconceituoso. O Coringa, ele é doido, ele sempre tá maquiado, né? O Batman ficou doido e também começou a se maquiar, pô. Por isso que o Batman do Robert Pattinson é doido? É, ele é doido, ele é a vingança, cara. Mas esse Coringa aí é um... é um cinco. É dois. É um três. O que esse Coringa escorrega no Kib é brincadeira. Esse próximo é o Charada. O filme ter batido copiou esse Charada aí. É que é ele de verdade, ó. Que nem o Paul Dan. Parece o Jim Carrey. Parece o Jim Carrey. É mesmo, velho? Jim Carrey em Batman e Robin. Ah, não tem como errar no design do Charada. Pode ter realmente me ter alguma coisa verde e uma interrogação em algum lugar, pô. Vai dizer que tu gostou do visual do Jim Carrey lá. Ah, do Jim Carrey eu gostei. Eu gostei, ele foi na festa. Pô, o do Jim Carrey eu fico. Não é, velho, é muito feio. Bota uma imagem aí, cara. Olha o trabalho pra cair aí de cima. bota uma imagem dele aí. Muito feio. Olha isso, cara. É bom demais, velho. Olha isso, cara. Cara. Esse é o Charada, pô. Ele é o Charada. Então, cara, é um erro. A adaptação tá bem melhor, mano. Então que nota você dá pra esse Charada aí? Esse é o do 8, do 8. Charada do 1. Do 1, 8 também. 8,5 só pra eu me sentir superior. 1, 2, 8, 8. Agora, esse aqui, eu não sei qual... É o Pinguim. A vovó lá da Chapeu do Vermelho. Que isso, velho. Que troço feio. E tem um bigodudo ali atrás. É porque, aparentemente, ele seria o prefeito. Aparentemente, ele seria o prefeito. Não, pera. Ele seria o prefeito? Mas como assim? Ele muda de aparência? É, acho que ele seria o prefeito de dia e de noite seria uma vagabunda. De dia ele é João, no dia ele é Maria. Ela virou uma velha, mano. Parece, olha aí, olha que um bigode de pai na vida da pessoa. Ele parece, olha, aquelas imagens, tá ligado? Do Flipe Jack, quando dava zoom assim no rosto. O cara todo destruído. Esse eu achei maneiro, cara. O outro é oito também. O outro é oito. É, esse aí também gostou um 4. Lá de 4? Aí, ali no, ali na, no canto esquerdo, ali embaixo, tem um dentinho dele, pô. Parece um zíper de calça. Mata cedo. O próximo é o, é o, é o Robin. O Robin tá parecendo um ditador, queria falar nada não, hein? Tá esquisito mesmo, cara. Ele tá usando um salto alto ali, olha a impressão minha. Ele é o menino protígio, cara. É, ele usa até um semblante duro. Então, então, isso que eu tava falando, tem uma insígnia ali. Então, tá meio esquisito. Ele usa aquela insígnia de gás, não, cara. Tem literalmente ali do lado, Medals. Tá falando que ele tem. Eu acho que eu não li, eu não estudei. Mas por que ele tem, cara? Que história que seria essa, mano? É porque ele é um vitoriano acronólico. Não, eu sei, mas por que ele virou amigo do Batman, nessa história? Então, eu sei, mas eu não vou te falar. Mentira. Meia noite, eu te conto. A história foi cancelada, eu não sei, então, não saber. Então, por que a gente tá falando disso, cara? Não é pra tu reagir aos visuais. Eu só falo de Batman que existiram, cara. Que nada você dá pra esse Batman? Esse Batman não se roda. É... Seis, ok. Tá normal. Não é o pior Robin do mundo. E tu, esteve? Um, sete. Dou um, uns oito. Esse aqui, ó, é o, é o Duas Caras. Que isso? Ele teria, ó, pele amarela, azul. Amarela não, é azul, bobão. Azul. Não, mas é uma pergunta, tá vendo ali, ó? É, então, a pele azul, nos quadrinhos antigos, que ele é azul, pô. Aí, cara, vai ler, pô. Aqui, animação, aí, ó, cara azul, pô. Copiaram a ideia, copiaram a ideia do dia de leite? Dia de leite. Que que nota vocês dão pra esses, pra esses duas caras? Eu dou uma nota, nota sete. Eu, eu digo oito. Se você virar o seis de cabeça pra baixo, ele vira um nove, já é duas caras. É o meia nove. Isso já foi bom longe. E esse aqui, ó, esse aqui, é o Mr. Fizz. Nossa, que maneiro. Esse Mr. Fizz. Que legal, pô. Ele é como se fosse um robozão, mas aparentemente ele seria um velho. Ficou igual um espelho de hoje, Ficou da hora, ficou da hora, pô. Ficou parecendo quase o clássico, só não tem a cabeção de vidro. Que nota seis dão pra esse cara aí? Seis, ó, seis. Oito, oito. Dá um sete, um sete. Essa aqui seria a capa do, da HQ. Você compraria, Kai? Você quer falar, você compraria? A cabeça de baixo com a cabecinha, tadinho. Cabeça de uva? Parece aquela animação do Homem-Aranha, 3D de 2.000. Essa aqui, ó. Ó, malezado. Ó o cabeçudão. Parecendo um negócio do Funko Pop. E por último, o Bruce Wayne. Não é ele não. É ele. Ele é criancinha, cara. Ele tá igual o Coringa, cara. É, então. Acho que o plot de essa história é ser que o Coringa é o Batman e o Batman é o Coringa. Que dado cês dão pra esse Bruce Wayne? Zero. Vai tomar na cu, Bruce Wayne. Morra. É, zero, né? Horrível. Eu dou um. E aqui tá o... Seram os bonecos. Os bonecos é foda. Eu dou um boneco. Esse Batman... O Coringa tá legal até. É, o Coringa tá legal. A gente foi injusto com o Coringa. Só o Batman que ainda tá... Tá usando o FicoPux Latex. O Coringa tá legal. 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 O Coringa tá legal.